Olá, meus amigos, minhas amigas de Peabiru. Sou o deputado federal Zeca Dirceu e quero agradecer os votos que recebi no seu município. Vocês me fizeram o deputado federal eleito mais votado do município. Isso só aumenta minha motivação e responsabilidade. Agradeço o apoio e a confiança que, mais uma vez, vocês depositaram em mim. Foram 123 mil votos que me fizeram o segundo deputado federal que mais aumentou o percentual de votos entre os nossos 30 deputados do nosso estado. Agradeço principalmente as nossas lideranças e apoiadores que estiveram nas ruas e nas redes à frente da campanha. Devo cada voto a esse trabalho de vocês. Nossa parceria está renovada. Continuarei sempre aqui no município. Já trabalhei e vou continuar trabalhando, destinando recursos e defendendo cada uma e cada um de vocês nas votações em Brasília. A educação continuará sendo a nossa grande prioridade. Vamos resolver também a questão do crédito para o Brasil voltar a gerar emprego e o povo ter salário com poder de compra. Como também desenvolvimento econômico e social. Agora temos a missão de ir às urnas no segundo turno e eleger Lula presidente para fazermos muito mais pelo Paraná e pelo Brasil. A tarefa mais importante agora é descobrir quem não foi votar no primeiro turno e convencer essa pessoa a ir votar e digitar o 13 para o Brasil voltar a ser feliz de novo. Um forte abraço, acesse zecadirseu.com.br e também me siga nas redes sociais.